Ai, cara, meu Deus do céu, eu já tô me complicando todo aqui, velho, porque já tá cheio de mob aqui atrás de mim, já, toda hora vem algum mob aqui, eu tenho que acabar com ele com minha tocha, eu tenho uma tocha só e esmeralda, cara, você pode perceber que dinheiro nem sempre é a solução pras coisas, velho, então é o seguinte, cara, a gente tem que procurar algum lugar pra, boa, perfeito, cara, encontrei uma vila aqui, isso daqui é perfeito, velho, uma vila é tudo que o Nitrão precisava agora pra gente melhorar de vida aqui, ó, parceiro, vamos aqui, ó, chegar aqui pra ver se alguém pode ajudar a gente aqui nessa vila, pelo amor de Deus, Meu Deus, que Nitrão, tá precisando muito de um daqui, meu parceiro, é um homem, a gente pode pegar aqui e pegar um ferreiro e encontrar alguns vila para a gente trocar coisas com eles, né, ia ser uma boa ideia, calma aí, vamos pegar aqui, ó, cara, meu Deus, tem muita coisa, legal, ganhamos um peitoral aqui, isso aqui é interessante, nosso peitoral aqui, ó, parceiro, tá muito bom, cara, encontrei um vila, perfeito, seu vila, eu quero trocar com você, gente, pessoal, mesmo assim, tá voando, cara, peraí, esse vila aqui, Ele é um fantasma? Cara, ele é azulado, calma aí, eu consigo passar dentro dele, ó, ó, consigo passar dentro dele, ele é meio azulado, cara, e ele troca alguma coisa, um dia, cara, um dia do que? Exatamente, tá bom, vamos mudar pra ele desmeralda aqui, eu não entendi o que é isso, não, tá, obrigado, ele vai, ué, por um dia, como assim? Cara, ele tá meio que como me seguindo por um dia, ele vai me ajudar por um dia, cara, é isso mesmo? Eu tô entendendo, é isso mesmo? Cara, é isso mesmo, velho, ele vai me ajudar por um dia, aparentemente, que louco, cara, tem um bastante esmeralda aqui, e isso é bacana, porque, com a ajuda dele, a gente pode conseguir, olha, tem outro aqui, tem outro aqui, bacana, bacana, bacana aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, cara, tudo oito, tudo oito, perfeito, parceiro, tudo oito aqui, ó, beleza, Beleza, pegamos mais um aqui, ó, vamos dar um pucada aqui, e mais aqui desse daqui, cara, temos dois villagers, que ajuda, dois villagers de fantasma, na verdade, né, que conseguem ajudar a gente a zerar o Minecraft, calma aí, onde tem mais, será, aqui? Aqui tem mais um perfeito, bacana, tá, vamos ver, cara, que louco, velho, eles vão ajudar a gente a, provavelmente, a zerar o negócio aqui, vai ser muito bom, tá, vamos ver se eu encontro mais alguns por aqui, certeza que tem mais aqui, certeza, 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 aqui não tem, beleza, calma aí, aqui tem, vamos dar uma uma olhadinha aqui, ó, não tem por aqui, certo, ó, tem mais uma casa aqui, que é bacana, né, velho, a gente testar, ver se tem alguma coisa, tem isso aqui, velho, cara, vamos entregar o oito aqui pra ele aqui, calma aí, aqui, ó, peraí, cara, ele me deu, aqui está, mestre nitro, cara, ele me deu, velho, ele me deu o olho do fim, cara, não acredito, ele quer me ajudar a zerar o Minecraft, eu acho, né, pelo menos, tá, vamos dar uma olhadinha aqui, talvez tenha mais alguns por aqui, vamos dar uma olhada aqui, não tem nada, beleza, na verdade, já vimos aqui, na real, né, calma aí, ó, eu tenho quatro comigo aqui, quatro, quatro, três, não tô entendendo, peraí, não tô conseguindo ver aqui certinho, três, a gente tem três com a gente aqui, eu achei que era quatro, a gente não tinha quatro não, aqui, ó, quatro, ué, eu, ué, tá bom, vem comigo, moço, acho que ele deu uma zoadinha ali agora, mas tudo bem, tá, a gente tem quatro deles aqui, e aparentemente, um deles me dá item, eu não sei qual que é o que dá item aqui, é o que, aqui, que está, mestre, cara, ele me deu de novo, esse negócio, tá, ele parece que é muito que a gente zera o Minecraft direito aqui, velho, muito obrigado aqui, ô senhor, moço, e aqui, meu parceirão, o que vocês fizeram comigo, velho, cara, deram uma entrevista pra mim aqui agora, perfeito, cara, perfeito aqui, oxi, cara, ah não, velho, velho, a gente virou um fantasma, cara, viramos um fantasma, ah não, cara, pelo amor de Deus, tá, eu espero que assim, ai, calma aí, agora que eu percebi, velho, beleza, cara, aparentemente, a gente consegue virar e desvirar um fantasma quando a gente quiser, opa, amigos fantasma, é isso que ele fez com a gente, tá, ele me deu mais pérolas do fim, eu não tô entendendo, esse cara que gosta bastante da pérola do fim, muito obrigado, moço, sei lá, pode me dar outra coisa se quiser, hein, tá, vamos dar uma olhada aqui, cara, é pra essa direção aqui, a gente pode usar eles, pra ajudar a gente a zerar o Minecraft, se a gente quiser, tá ligado, a gente pode usar eles pra qualquer coisa, na verdade, eu tenho muita pérola do fim, eu vou até jogar umas fora aqui, porque realmente é muita pérola do fim aqui, velho, que isso, velho, ele só me dá pérola do fim isso aqui, eu quero outras coisas, velho, eu não quero só pérola do fim não, mas tudo bem, tá, vamos dar uma olhada aqui, eu acho que é pra esse lado aqui, se eu não me engano, aqui, ó, é pra esse lado mesmo, velho, calma, eu queria só ver de novo aqui, se ele vai me dar pérola do fim de novo, que eu vou ficar muito bravo com ele, eu acho que é esse, cara, ele me deu uma arma nuclear, caraca, velho, isso que vai ser muito útil pra derrotar o dragão aqui, tá ligado, vamos pegar aqui, ó, tá, é pra esse lado aqui agora, hein, tá, vamos seguir o pessoal daqui, gente, e quando ele chegar lá e tiver com os presentes dele também, que é muito bacana, a gente volta aqui pra testar os poderes, pra ver se é brabo demais, mas com certeza é, cara, que deu dois aqui, tudo bem, bora lá, bora lá, bora lá, cara, tava testando aqui os poderes que eles me deram aqui, né, os anjos aqui, os anjos não, quer dizer, os fantasmas, né, e eles me deram um negócio aqui especial, pessoal, que parece que é meio que um templozinho bacana, que ele dá uns poderes especiais, isso é muito bacana, cara, aparentemente tem a ver com poderes fantasmagóricos, isso é muito interessante, cara, eu achei muito da hora, temos aqui, ó, poderes de, ó, bem, pegamos aqui uns poderes mesmo da cabeça aqui, ó, não sei pra que serve esse poder aqui, mas tudo bem, e eles me deram esse negócio aqui, que eu acho que é pra pegar eles quando a gente for pra outros lugares, eu acho, que são tipo coletores dele de alma aqui, ó, soulstone, pedras da alma, cara, isso aqui deve ser muito da hora, velho, tá, e eles também deram esse negócio aqui, ó, que é tipo uma varia mágica das poderes de fantasma, aparentemente, cara, cara, meu Deus do céu, cara, isso aqui dá pra gente atravessar a parede com isso, velho, que louco, tá, temos aqui, ó, um tal de, meu Deus, cara, o raio vem no céu, aparentemente, aqui, tá, tem um tal de thunderstorm aqui, ó, ou, não entendi o que faz com nós, não, tem fire brief aqui, ó, caraca, velho, oi, tá com fogo aqui, meu Deus do céu, muito top isso aqui, velho, muito top isso daqui, cara, a gente pode atravessar aqui, ó, e eles, calma aí, eu acho que era pra eles vincar a gente aqui, mas tudo bem, né, ô, senhores, senhores, ah, tá, eles tão aqui, tá bom, vamos ao seguinte, E me deram outros aqui, velho, não quero outro não, tá, vou pegar isso aqui de volta aqui, ó, já que eles me deram aqui bastante coisa já, a gente pode puxar eles aqui, ó, essas pedras aqui, tá ligado, e aí a gente pode criar o portal aqui que a gente precisa pra partir pro fim, eu espero que eles me ajudem com as criaturas, né, pelo menos, né, por favor, velho, por favor aqui, que eles me ajudem com criatura, ó, velho, eu esqueci de pegar um negócio ali, que tinha que pegar, mas tudo bem, tudo certo aqui, tudo certo, tá, esqueci de colocar os meus poderes aqui, mas tá tudo bem aqui, pessoal, não se preocupem, Porque eu confio que uma hora um deles aqui vão dar aqui as coisas que a gente precisa, toma, 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 beleza, são meus ainda? São meus ainda, perfeito, é por um dia, olha, me deram, nossa, cara, esse aqui é muito brabo, velho, ele me deram exatamente o que eu precisava aqui, velho, esse negócio aqui, ó, de todos os meus poderes, tá, cara, ah, lá tá o Ender Dragon aqui, velho, eu espero que aconteça o quê? Oxi, cara, não tem nenhum monstro, velho, os fantasmas fizeram alguma coisa por aqui, certeza, cara, certeza que tem alguma coisa a ver, calma aí, eu posso possuir, possessão do Ender Dragon? Cara, eu posso fazer isso, na verdade? Calma aí, ó, pera um pouquinho, pera um pouquinho aqui, ó, vou tentar possuir o Ender Dragon aqui, pessoal, ou eu posso tá correndo ele aqui também, ó, calma aí, não, eu não consigo também, velho, oxi, não tô entendendo esse negócio que dá pra fazer aqui não, velho, então, calma aí, ah, pera aí, vamos primeiramente quebrar esses totes deles aqui, ó, Cara, a gente tá muito resistente, velho, que isso, o que a gente pode fazer com esse poder aqui, ó, se o poder faz alguma coisa? É, não sei se faz aqui, mas, pera aí, vamos dar um citado aqui, ó, ah, faz-se, como não, como não, fio, como não, aqui, ó, ah, eu errei o negócio aqui, velho, tá bom, vamos quebrar aqui, aqui está, mestre letro, quero não, fio, já, 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 tá bom, já, já, peguei já um desse aqui, ó, vamos quebrar esse aqui, cara, será que eles tão batendo nele aqui, no Ender Dragon? Espero que sim, pelo menos, né, pessoal, pelo amor de Deus, dá uma ajudada aqui, pelo amor de Deus, pessoal, tá, quebrei aqui, ó, perfeito, perfeito, quebrei esse também, nossa, velho, tem muito negócio do Ender Dragon aqui ainda, tá bom, aqui, ó, e, e, bom, vamos ver se funciona, ah, não funcionou, velho, tudo bem, deixamos aqui o Ender Dragon agora aqui, sem chance de fazer alguma coisa, tá, tem um poder aqui chamado possessão, velho, será que a gente pode possuir ele? Vamos dar uma testada aqui, vai, toma, cara, calma aí, eu tô no Ender Dragon, meu Deus, tô segurando ele, cara, tô segurando ele, eu tô segurando ele aqui, calma aí, a gente tá segurando aqui, beleza, 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 beleza aqui, ó, beleza aqui, a gente pode pegar ele e levar ele pra algum lugar, calma aí, calma aí, ô, meu Deus do céu, tô passando mal, velho, o bichinho não dá não, calma aí, ó, a gente pode virar esse bicho aqui, ó, essa parte assim, caraca, a gente pode virar um fantasma aqui, jogar ele no Void aqui, por exemplo, calma aí aqui, ó, pô, joga ele lá no Void aqui, É, mas é duro que ele volta, né, ele é o Ender Dragon, eu tinha esquecido desse detalhe aqui, mas é bacana o poder que a gente pode, que é isso aqui, ele me der um Cube of Relation, e eu tenho essa arma também aqui, que deve ser uma arma de fantasma, cara, rapaz do céu, olha esse poder que louco que é, velho, toma aqui meu poder, toma aqui meu poder, toma aqui meu poder, toma aqui meu poder, toma! Cara, com a ajuda dos fantasmas, a gente ganhou a batalha em poucos segundos, velho, meu Deus, eu nem usei meus poderes mais fortes que tinha como usar aqui, velho, esses poderes aqui, ó, de fogo, de espada, cara, a gente podia usar muita, muita coisa aqui ainda, velho, e a gente nem utilizou, nem precisou, na verdade, utilizar, né, velho? Deixa eu pegar esse negócio aqui, ó, esse fantasma dele aqui, desse bicho, o ovo não tem como pegar aqui, infelizmente, né, a gente, cara, olha aqui, a gente tinha esse poder aqui ainda, ó, cara, o Cubo, e tinha esse tal de poder aqui, que é isso, velho? Não, faltam as minhas, não, beleza, eles estão de boa, estão de boa ainda, graças a Deus, que bom, tá, gente, conseguimos aqui zerar o Minecraft, vamos entrar aqui e zeramos o Minecraft com a ajuda dos nossos amigos aqui, fantasminhas, camaradas, pessoal, então é isso, se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe, deixe seu, beijo no like, é muito importante, inscreva-se no canal, que é muito importante, então, beleza, lembra, temos vídeo aqui, meio de meia às 15h, às 16h e às 18h, por causa do pessoal de quem é inscrito aqui do canal, que é isso, valeu, falou, até amanhã, tchau, fui!